A Polícia Civil deflagrou uma operação para cumprir ordens judiciais referentes a dois inquéritos de crimes de tentativas de homicídio. Os mandados foram cumpridos em Jaru e também em Governador Jorge Teixeira. A operação tem como alvo uma quadrilha armada que atua na região de Governador Jorge Teixeira. O ex-prefeito da cidade, João Alves Teixeira, conhecido como João Paciência, de 55 anos, foi preso preventivamente, suspeito de ter mandado matar um radialista e um servidor público. Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão, dois mandados de medidas cautelares diversas e uma prisão preventiva. A operação é para apurar o crime de associação criminosa e duas tentativas de homicídio formada por ex-político e também de pessoas ligadas a ele. O diretor de polícia do interior, o doutor Tiago Flores, e o delegado Júlio César, em coletiva de imprensa, explica com detalhes sobre a operação. O crime que originou a operação aconteceu no ano de 2018. Nós sabemos que a imprensa livre, justa e imparcial, ela é base de uma democracia. E nós que vivemos num estado de direito e pertencemos às forças de segurança pública, temos que repelir qualquer ameaça à manutenção da imprensa. Em 2018, um certo jornalista aqui da região acabou sofrendo um atentado contra a sua vida quando ele passava pela BR-364 ali perto da curva da morte. Ele foi alvejado por cerca de seis disparos de arma de fogo e sobreviveu. E após o acontecido, as investigações começaram e não foram devidamente aprofundadas no que diz respeito à tentativa de homicídio. Na verdade, à época, foi feita uma apuração pela polícia civil e optou-se pelos elementos que se tinha por ocasião dos fatos em dar uma conotação diversa à investigação, embora complementar, que ocasionou, numa outra operação policial, com o mesmo suspeito, denominada Abrindo o Jogo. Então, na oportunidade, a polícia civil, investigando a tentativa de homicídio, acabou encontrando maiores elementos para crimes que aconteciam contra a administração pública, uma vez que esse suspeito, preso na data de hoje, era gestor do município vizinho aqui de Jardim. Passaram-se os anos e agora, com a força-tarefa que foi encabeçada e presidida pelo doutor Júlio, 90 dias de investigações, foram retomadas algumas linhas e desdobramentos fáticos, que resultaram, então, num conjunto probatório que foi levado ao judiciário e permitiu com que hoje pudéssemos cumprir prisão preventiva em face desse ex-prefeito e outras medidas cautelares diversas da prisão em desfavor de outros elementos também. Então, para que não haja dúvidas, o que originou essa investigação na data de hoje foi esse crime acontecido em 2018, que tinha como objetivo, de maneira geral e preocupante, calar a imprensa. Uma vez que a vítima, ela tecia várias críticas à gestão pública que acontecia na cidade vizinha. E, por isso, ela teve atentado a sua vida. Importante ressaltar também que, durante essas investigações, agora, com a força-tarefa, na tentativa de esclarecer toda a dinâmica dos fatos e levantar a autoria, chegamos também à autoria de um segundo delito, também de tentativa de homicídio, uma vítima também da cidade aqui vizinha. Então, são dois homicídios tentados que são imputados nessa oportunidade à pessoa que está devidamente presa por conta do mandato de prisão preventiva.